Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Desde que os linguistas começaram a estudar cientificamente as línguas e a comparar suas estruturas, perceberam que certas características se encontram em todos os idiomas conhecidos. Essas características comuns a todas as línguas foram chamadas de universais linguísticos. Mas por que existiriam fatos e fenômenos universais na linguagem? Uma das hipóteses é a de que, embora as línguas sejam construções sociais, que variam de uma comunidade humana para outra, a aptidão que todos nós temos para falar seria de natureza biológica. Essa hipótese é comumente chamada de inatismo linguístico. Nós já falamos sobre isso em outro vídeo deste canal. O problema é que é difícil dizer o que de fato é universal na linguagem, porque nós ainda não conhecemos todas as línguas que existem. Por exemplo, acreditava-se que a existência de pronomes pessoais era um traço universal, até que se descobriu uma língua indígena da Colônia que não tem esses pronomes. Mas se é de fato universais linguísticos e, portanto, as estruturas mais básicas da linguagem estão escritas nos nossos genes, então deve ser possível descobrir qual é, digamos assim, a língua primeira, aquela que herdamos de nascença, a língua que nós falaríamos se não aprendêssemos nenhuma outra com os nossos pais. A curiosidade sobre essa suposta língua inata vem desde a antiguidade. O historiador grego Heródoto, no século V a.C., narra que o faraó egípcio Psamético I queria descobrir essa língua primordial. Para isso, ele ordenou que duas crianças recém-nascidas fossem criadas por um pastor que estava proibido de deixá-las ouvir qualquer palavra e incumbido de registrar a primeira palavra que as crianças dissessem. Após algum tempo, o pastor registrou que as crianças vieram até ele e estenderam as mãos dizendo becos. Pesquisando, Psamético descobriu que essa palavra significava pão, em frígio, uma língua da Ásia Menor. O faraó concluiu, então, que o frígio era a língua mais antiga da humanidade e que todos nós falaríamos frígio se ao nascermos não fôssemos ensinados a falar a língua dos adultos à nossa volta. O problema é que não se sabe, em primeiro lugar, se essa história do faraó é verdade ou mito. Em segundo lugar, se o pastor realmente jamais falou com as crianças ou na frente delas. Ou seja, esse experimento, além de antiético para os nossos padrões atuais, não teve rigor científico nenhum. Um outro exemplo dessa busca pela língua primordial é mostrado no filme O Garoto Selvagem, do cineasta francês François Truffaut. Esse filme é baseado num livro do psiquiatra francês Jean Itard, que no século XVIII foi responsável pela educação de um menino de aproximadamente 12 anos de idade, que supostamente nunca tinha tido contato com a sociedade, andava de quatro e rastejava, não falava, não lia, nem escrevia. Esse garoto tinha uma linguagem totalmente rudimentar, um nível intelectual reduzido e comportamento antissocial. Mas a teoria do inatismo linguístico e da existência de uma gramática universal ganhou força com o linguista americano Noam Chomsky, na segunda metade do século passado. Chomsky percebeu, por exemplo, que a estrutura sintática V2, característica do alemão, que consiste em manter o verbo flexionado sempre na segunda posição da oração afirmativa, também existe em línguas da Polinésia. Outro exemplo muito citado de universal linguístico são as palavras para pai e mãe. Acontece que as sílabas pá e má e suas variantes tá e na, com esse significado, ocorrem em quase todas as línguas. E é curioso que os primeiros balbucios do bebê são justamente essas sílabas. Os linguistas do século XIX acreditavam que a palavra indoeuropeia pater, pai, derivasse da raiz pá, alimentar, e mater, mãe, da raiz má, amamentar. Ou seja, o pai seria o provedor do alimento e a mãe a provedora do leite. Uma curiosidade, a raiz indoeuropeia pá deu pão em português. Na verdade, o que provavelmente ocorreu foi o contrário. Pá, alimento, e má, mamar, são onomatopeias que imitam o balbucio dos bebês. Se é muito difícil provar a existência de universais linguísticos através de palavras, existem, por outro lado, alguns fatos ligados à linguagem que até hoje não encontraram exceção em nenhuma língua. Primeiro, todas as comunidades humanas se comunicam essencialmente pela linguagem verbal. Não há nenhuma sociedade que utilize outro código, como assovias ou desenhos, como sistema principal de comunicação. Segundo, todas as línguas são sistemas de signos e de regras combinatórias desses signos. Ou seja, toda língua tem um vocabulário e uma gramática. E toda língua tem uma estrutura em que cada elemento se liga aos demais por relações de coordenação e subordinação. Terceiro, todo signo é formado de significante e significado. Quarto, o significante é formado por uma sequência de fonemas, isto é, sons vocais pertencentes a um inventário relativamente pequeno e que distinguem significado. Portanto, todas as línguas têm um sistema fonológico e todo o sistema fonológico inclui vogais e consoantes. Quinto, o significado consiste em um conceito, isto é, um dado da realidade ou da imaginação, ou uma função gramatical. Os conceitos são sempre concretos ou abstratos. Sexto, todos os conceitos se distribuem em três categorias, entes, processos e atributos. Essas categorias são a base dos substantivos, verbos, adjetivos e advérbios. Sétimo, toda língua tem entonação e distingue pelo menos três tipos básicos, declaração, interrogação e exclamação. Oitavo, toda criança aprende a falar na mesma fase da vida, por volta de um ano de idade, e aprende por observação dos adultos, mesmo que não seja ensinada. Portanto, a tendência a falar parece ser um instinto biológico, uma aptidão inata. Nono, todo ato de fala é acompanhado de expressões faciais e gestos, e sobretudo as expressões faciais são as mesmas, segundo a emoção que esteja sendo veiculada pela fala. Alguns gestos são culturais, por exemplo, o polegar para cima, mas a maioria é espontânea e semelhante em todas as culturas. Bom, mas os universais linguísticos provam que a aptidão linguística é inata e de origem biológica? De certa forma, sim, mas existem muitos outros comportamentos humanos que também são universais, como por exemplo, cozinhar os alimentos, que não são naturais, mas aprendidos, e portanto culturais. Por outro lado, os universais linguísticos apontam para uma linguagem da mente que vem impressa no nosso cérebro de fábrica, ou para a primeira língua da humanidade, como acreditava o faraó psamético. A gramática universal de Chomsky, assim como a linguagem do pensamento de Jerry Fodor, o mentalês de Steven Pinker, e outras teorias sobre a natureza da linguagem, parecem apontar em ambas as direções. A evolução do cérebro teria dado origem a essa linguagem mental, o sistema operacional da nossa mente, ao mesmo tempo que essa linguagem mental se materializava em expressões vocais, que seriam a protolíngua ancestral de todas as línguas. É a chamada Teoria da Torre de Babel, da qual eu também falei em outro vídeo aqui no canal. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, e se inscreva no nosso canal. Obrigado, e até a próxima! Mas antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de falar com vocês sobre este livro, O Universo da Linguagem. É o meu novo lançamento, um livro que é uma coletânea de artigos que eu produzi ao longo dos anos, principalmente na época em que eu escrevia para a revista Língua, e que trata dos mais diversos assuntos. Por exemplo, por que falamos, como e quando a linguagem surgiu, por que as línguas evoluem, como nascem as palavras, como a mente processa a linguagem, como as línguas funcionam, qual a relação entre a língua que falamos e o modo como vemos o mundo, a língua está mesmo degenerando, o português é uma língua machista, a palavra saudade só existe mesmo em português, e muitas outras coisas. Esse livro já está à venda nas boas livrarias e também pela internet. É um lançamento da Editora Contexto, e vocês podem, inclusive, fazer a compra desse livro no próprio site da Editora Contexto, ou em qualquer outro site de grande livraria. Vocês vão encontrar esse livro, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dele. Quem gosta de línguas, quem se interessa por esses assuntos, vai conhecer muita coisa boa através desse livro, vai ter contato com vários aspectos do estudo da linguagem, das ciências que estudam a linguagem. Enfim, é um livro de divulgação científica da linguística, das ciências da linguagem, escrito numa linguagem bem popular, numa linguagem acessível, e eu acho que todos vocês vão gostar. Então, está aqui a sugestão. Comprem e se divirtam. Muito obrigado e até a próxima.